Olá, tudo bem? Eu sou João Paulo Carvalho Rocha, eu sou orientador de atividades do SESC de União da Vitória e eu estou aqui hoje para passar um treino de pilates para vocês. Espero que vocês gostem, a gente não vai precisar de material para essa aula, só vamos precisar do nosso chão mesmo e espero que vocês façam bem tranquilinho o treino. É um treino suave, é um treino leve, eu quero que vocês cuidem bastante da respiração, a parte de respiração dos nossos exercícios e a gente já vai começar com os movimentos de aquecimento articular. Primeiro movimentinho nosso, eu vou soltar bem as minhas mãos em cima da minha coxa e vou começar a trabalhar com aquecimento articular na cervical, olhando bem para um lado e para o outro. Aqui eu sempre vou inspirar no meio e expirar na lateral. Agora eu vou tombar a minha cabeça para um lado e vou tombar a cabeça para o outro. Inspiro aqui no meio e expiro tombando. Executo aqui por algumas repetições. Parei e agora eu vou fazer um movimento de aquecimento do meu abdômen, nas minhas costas, abdominais oblíquos, que vai ser uma torçãozinha do meu tronco. Sempre que eu torcer eu vou estar expirando. Inspiro aqui na frente e expiro para o outro lado. Sempre mantendo as costas retas. Próximo movimentinho nosso, eu vou levantar uma perna aqui no alto, bem esticadinho os meus pés, puxadinho eles para trás, as minhas costas estão esticadas. E agora eu vou começar a trabalhar minhas respirações de 15 a 20 respirações. Então esse vai ser o nosso controle em cada movimento. 15 a 20 respirações em uma perna, 15 a 20 respirações na outra perna. Sempre tendo um foco na minha postura, travando bem o meu abdômen e cuidando bem na minha postura nas minhas costas. Esse é o nosso primeiro movimentinho mais específico do Pilates. Segundo exercício nosso, eu vou abraçar o joelho no meu peito e aquele pé que está lá no chão, agora eu vou elevar ele lá. Eu subo ele e vou tentar travar com a minha postura bem retinha. Alinho bem as minhas costas, sinto bem o meu glúteo no chão. 15 a 20 respirações também. Terminei uma perna, vou fazer na outra perna. Mantendo as minhas costas bem alinhadas sempre. Deixo bem esticadinho. 15 a 20 respirações também. Soltando o meu movimento do abdominal. Eu quero que vocês sempre se atempem a esse rolamento da coluna. Enrolo bem a minha coluna e vou aos poucos descendo no chão. Aqui eu me inspiro quando eu deito e expiro quando eu subo. Sempre terminando com as costas retas. Eu inspiro descendo. E expiro subindo. Se ficar muito difícil, eu não desço tudo. Faço o movimento pela metade. E inspiro aqui. Sempre facilitando o movimento caso fique pesado. Próximo exercício, eu vou segurar embaixo de uma das minhas pernas e vou deitar. Inspirando. E sento. Expirando. Vai na outra perna agora. Inspiro aqui embaixo. Exiro aqui em cima. Eu vou fazer de 15 a 20 repetições em cada perna. Vou sempre alternandinho. Uma e uma. Duas, duas. Até fechar 15 a 20 em cada uma. Se ficar pesado, para antes. Eu vou torcer o meu tronco lá atrás. E vou olhar lá para trás. Aqui eu trabalho bem com a minha respiração abdominal. 15 a 20 respirações. Vou torcer para o outro lado. 15 a 20 respirações para o outro lado também. Solto. E agora eu vou deitar para finalizar com os meus alongamentos. Pernas flexionadinhas em 90 graus. Eu abro os meus braços. E vou tombar as duas pernas junto para um lado. Procurando soltar bem as minhas costas. 15 a 20 respirações para um lado. 15 a 20 respirações para o outro lado. Estendo as minhas pernas lá no alto. Pontinha do pé em bailarina. E eu seguro as minhas pernas lá atrás. Levando a minha cabeça em direção ao joelho. 15 a 20 respirações aqui também. No começo é fácil. Depois dá uma pesadinha no exercício. Solto. Minhas pernas no chão. Mãos atrás da cabeça. Forço o meu olhar lá na pontinha dos meus pés. Percebendo bem o meu alongamento de cervical. 15 a 20 respirações. E vou rodar o meu pescoço. 15 a 20 respirações. Para cada lado. Soltei e vou finalizando dessa forma. É um treino rápido. É um treino simples de fazer. Gostoso de praticar. Então qualquer lugar dá para fazer. O chão no piso mesmo. Não tem problema. Faz o exercício com consciência. E não esquece de seguir as páginas do Sesc. No Facebook. No Instagram. No YouTube. Onde a gente vai enviar esse vídeo. E acompanha a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.